E fala aí amigo inscrito do canal Tá Na Rede FC, bem vindos a mais um vídeo da série Presságio Hoje temos Atlético Mineiro e Ponte Preta, jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro Direto aqui do Mineirão, o Atlético Mineiro é o vice-líder do campeonato com 59 pontos Na última rodada foi, tomou-lhe uma chacoalhada do esporte lá em Recife E a Ponte, oitava colocado, 47 pontos, ganhou do Curitiba 3x0 lá, o Majestoso E tá brigando aí pelo G4, vai com tudo pra cima do Atlético, tentando uma vaga no G4 Sonhando com a Libertadores da América, a torcida da Ponte Tá aí, os dois times saudando suas torcidas, vamos conferir a escalação desses dois times pra essa partida O Galo vem com Vitor, Leonardo Silva, Gemerson, Marcos Rocha, Douglas Santos e Leandro Donizete Josué, Luan, Maxwell, Thiago Ribeiro, Lucas Prato, o ataque do Galo A Ponte Preta vem com Marcia, Lomba, Renato, Pablo, Rodney, Gilson, Elton, Fernando, Bob e Felipe Borges, Diego, Oliveira e Pirubi, no ataque do Ponte Preta E começa o jogo, a bola tá rolando aqui no canal, tá na rede FC, eu tô jogando aqui com o time do Atlético Mineiro O Atlético tá jogando de branco, devido aos uniformes aí, serem muito parecidos Uniforme número 1 Do Atlético Mineiro, com o uniforme número 2 da Ponte, não ia dar certo Então eu inverti, eu pus o número 1 E lá vem o Leandro Donizete, lançou pra Lucas Prato, olha o Renato Tem a marcação ali, Lucas Prato ganhou, pode ser o gol, bateu pro gol Defendeu, Lomba Que chance perde o Lucas Prato no comecinho do jogo E lá vem Ponte, com o Borges Olha o perigo Quem é que sai, olha o golaço Por cima do gol, perde a chance O Pirubi, ali, acho que não foi o Pirubi Mas que chance perdeu a Ponte Um jogão aqui pra você Olha o Lu Felipe Chega a marcação ali do Luan, perdeu Olha lá o Lucas Prato, já ganhou Vem invadindo a área Pode ser, olha que momento Briga aí, o time da Ponte lá Vem contra-ataque O Galo ainda sonha com o título Mas não pode deixar o Corinthians escapar O Corinthians venceu aqui na série presságio 3x0 pra cima do Flamengo Então, o Galo tem que vir pra cima Tiago Ribeiro Já soltou pra Marcos Suel Fez o breque Mas perdeu a bola pra Fernando Bob Insiste ali, lá vem Gilson A Ponte vem descendo pela esquerda Leonardo Silva acompanha a distância Birubi, recebeu Olha a marcação puro baixo no corte Recupera o time da Ponte A Ponte tá bem no jogo Rodinei Tocou pra Felipe Fez a abertura pra Fernando Bob Voltou pra Borges Tabelo com Fernando Bob Recebeu o Borges Olha lá Lá vem Ponte Bola enfiada pra Birubi Tiro sai o Vitor Segurou firme O Marcos Costa já passou Pra Diego Oliveira O Marcos Suel Olha a bola enfiada Pra Marcos Costa Lá vem Galo Grande momento Aos 40 minutos Olha a bola cruzada Quem é que sobe? Subiu ali o Lucas Prata A bola sobe demais Vai pra linha de fundo Tiro de meta Pra Ponte Preta Mas foi um grande ataque Do time do Galo Já tem a marcação ali Pulou Escapou Fácil da marcação Tocou pra Gilson O time da Ponte Vem trocando passes Lançamento ali Vai Diego Oliveira Na ponta Vai vir bola na área Olha o carrinho Grande lance O Diego Oliveira Aprontou ali Pra cima do Leonardo Silva Lá vem Ponte Vai vir bola na área Tem espaço Fez a graça Jogou no meio Quem é que domina ali Olha o borde de calcanhar Olha o borde Cheio da graça Aqui no finalzinho Do primeiro tempo Meteu um calcanhar Quase fez o meu laço E apita o árbitro Final de primeiro tempo Tudo igual aqui No Mineirão Atlético Mineiro Zero Ponte Preta Também zero Rolando o segundo tempo Agora a gente vai com a Ponte Preta Pra cima do Galo Ame Rodinei A Ponte sonhando Com uma vaga no G4 Olha o lançamento Pra Felipe Tentou o lance ali Perdeu pro Douglas Santos Elton Faz a inversão Da jogada Lá do outro lado Pra Pablo Olha na fogueira O Pablo chegou Chegou fazendo falta Sobrou pra Luan Se deixar bater perigo Batão Marcelo Lomba Segurou firme Felipe escapa Da marcação Lá vem chegando a ponte Insiste Felipe Lançamento pra Borges Leonardo Silva Foi preciso Se passa pelo Leonardo Silva Ou pode já sair na cara Do Vitor Afasta de qualquer maneira Bola pro time da Ponte Tempo vai passando Tem a saída do Thiago Ribeiro A entrada do Cardenas Briga ali o Cardenas Ganhou a bola A ponte preta aperta Lançamento Pra quem Dominou Louva Bateu pro gol É gol É do Atlético Mineiro Duan Camisa 27 Num grande lançamento Do Cardenas Ele dominou Luan no meio Dos dois alunos E aí Jogou na frente Jogou na frente Na saída Do Marcelo Lomba Faz o 1x0 O Atlético Mineiro Aqui no Mino An E explode a galera Do Galo Nas arquibancadas Vai seguindo O Corinthians Vai tentar dificultar A vida do Corinthians Mas lá vem ponte A ponte quer tentar Entrar no G4 Olha o Borges Já fez Tentou fazer o giro Pra cima do Leonardo No Nizete Ouve o corte Contra-ataque Do time do Galo Olha o Prato Já recebeu na frente Mas a bola vai Pra lateral Bola pro time Da ponte preta Tá aí a entrada Do Patrick O lugar do Marcosuel Mais uma substituição Na equipe do Atlético Mineiro A bola ainda do Atlético O Luiz Prato Tocou pra Leandro Donizete 73 minutos O Atlético aperta Lançamento Pra ninguém Falando nas mãos Do Marcelo Lomba Que ele tem pressa Quer conseguir Pelo menos Um pontinho Aqui no Meireão Renato Renato Já tocou pra Elton Lá vem chegando A ponte Rodney Quem é que pede ali É o Felipe Tem a passagem ali Do Rodney Grande bola Da ponte Lá vem Ponte Preta Já pedalou Vai jogar bola na área O cruzamento Quem é que sobe Afasta de qualquer maneira 80 minutos O Josué Quase perdeu a bola Trocou pra Marcos Rocha O Gilson chega na marcação Já escapou dele Lá vem Jogo na frente É o Pablo Agora que chega junto Marcos Rocha Vai jogar na hora Olha lá O cruzamento Chega o Luan De carrinho ali A bola acaba explodindo Na zaga Da ponte Vai pra escanteio Olha a bobeira Lucas Prato Recebeu Vai fazer o gol É gol Gol Do Atlético Mineiro Lucas Prato Camila Nova Na bobeira Do goleirão Marcelo Loma Na verdade Na minha bobeira Peço desculpa Pra torcida da ponte Não Normalmente Eu não faço isso Acabei entregando Um gol aqui Um gol pro Atlético Falha grotesca Da minha parte Aqui eu peço desculpa Galera da ponte preta É bem Gilson Tocou pra Fernando Bob Olha lá Abertura pra Gilson Mas a bola foi muito forte Parece que ele perdeu Em lateral É bola pro time Do Atlético Mineiro 86 minutos O Galo Vai ganhando 2 a 0 Olha a tabela Pra Marcos Rocha Lá vem chegando o Galo O Gilson Já passou batido Olha o cruzamento Quem é que sobe Olha o Patrick Cabeçoou A bola foi por cima Do gol Levou um susto Danado E o goleirão Marcelo Loma A bola vai pra Tiro de meta Olha o Lucas Prato Já dominou Lançamento nas costas Olha lá Saiu o Marcelo Loma Finalzinho de jogo Vai acabar Vai acabar a partida Renato Buscou o Borges Tocou nos pés Do jogador Do Galo Lucas Prato Perde a bola Olha o Borges Jogou pra Diego Oliveira Chega a marcação Ali Do Leandro Donizete Leandro Silva Tocou o Marcos Rocha Olha o Josué Lá vem o Atlético Luan recebeu Na frente O Pablo Vai chegar Não Chegou É falta Nele Seu juiz Falta Dura Vamos ver ali Do Pablo Saiu o cartão Amarelo Pro zagueiro Da Ponte Preta Finalzinho de jogo Aqui Se não se sentiu O Luan Ficou no chão O juiz Pede atendimento Dentro de campo Mas lá vem Marcos Rocha Na cobrança Finalzinho de jogo Autorizado do Marcos Rocha Partiu Bateu Jogou na área Quem é que sobe Sobrou pra Lucas Prato Olha a bobeira Da zaga Afasta de qualquer maneira E apita o árbitro Final de partida O Atlético Mineiro Vence em 2x0 A Ponte Preta Pelo menos foi o que aconteceu Aqui na série Presságio Vamos ver o que acontece Nesse domingo Se você gostou Não esqueça do like Compartilhe o vídeo Tu aos seus favoritos Se você me ajuda bastante Se você não é inscrito E curtiu a série Se inscreva aí Pra dar aquela moral E fazer o canal Crescer cada vez mais Eu fico muito agradecido Pela presença de vocês E a gente se vê No próximo vídeo Valeu